Salve galera, estamos aqui na Caio Laude Tô fora da Caio Laude, né, mas é pra dar uma diferenciada Que a vontade de sair é tanta, nossa Mas então vamos lá, hoje como prometido eu vou trazer aqui o Amazon Filtry, galera Beleza? Ele já está acendendo Logo depois da vinheta a gente volta Bom galera, estamos de volta E agora eu vou passar pra vocês alguns takes da caixa Como que ele vem, a forma que ele vem na caixa Como montar, com todas as medidas certinho Vai acompanhando aí, viu? Então galera, vamos falar aqui do Amazon Filtry Vamos lá, começar contando, né, quantas peças ele vem Ele vem com 1, 2, 3, 4, 5, 6, contando a bolinha 7, 8, 9, 10, 11, 12 Contando tudo, mangueira, piteira, enrosco do Roche, tá? Você viu ele montado aí nos takes que a gente gravou Agora eu vou estar ensinando você a montar ele agora Primeiramente, vamos pegar aqui o coração Você pode ver o coração que ele tem a gravação da Amazon De um lado e Filtry de um outro Primeiro, vamos começar encaixando a Dow Stain A Dow Stain, ela tem 1,4 cm, tá galera? Ó, enrosquei, bastante rosca, ó 1,4 cm de ponta a ponta Tanto a ponta da Dow Stain até a ponta do Roche Não vai mudar Vamos começar colocando o cano de inoque da central Também tem bastante rosca Eu notei que as roscas, galera, elas são um pouco largas, tá vendo? Eu acho que não vai ter dificuldade de enroscar e não querer sair mais Tem outros narguetes aí no mercado que se você der sujo, ele enrosca e já era Vamos lá, ó, a centralzinha dele é de madeira, tá simples Pintura bem bonita, né? Brilhante Agora, a gente vai encaixar o vaso, tá galera? Lembrando que esse narguile, ele é modelo europeu Ele é um modelo meio europeu que ele é todo encaixado Aqui temos o vaso, tem essa marcação no meio normal, tá galera? Isso aqui é quando a gente enrosqueia Tem o símbolo da Amazon também Um vaso curvo, pra não cair os carvões Muito bonito A ponta do Roche, tá? Ela também vem aí 1,4 cm E a gente encaixou aqui Roda até o final Vamos ver aqui, pra ficar bem alinhado Beleza Agora, vamos colocar aqui de lado Parou? Parou Vamos colocar aqui agora, né? Um detalhezinho aqui Vou pôr um corantezinho, comestível de pipoca Beleza, coloquei um corante Vou mostrar um pouco do Roche agora aqui pra vocês Que eu já usei, tá galera? Tô aqui na guia aqui um tempo, então tô testando O Roche da Amazon, que é um Amazon Bowl Ele tem uma fundura aí, um tanto até que média, tá galera? Não é muito fundo Mas também não é raso É uma quantidade considerável de essência Beleza? Vamos lá fazer o encaixe Coloquei com muito cuidado pra não bater no vaso, tá? Ó, rosqueou Aqui temos o respiro novo da Amazon, tá galera? Olha, agora tem essas vazões do lado Os outros não tinham Tá vendo? Tem a vazão aqui E o furo na coroa Beleza? E Bolinha normal Vinox, tá? Colocou aqui, né? Posicionou Mesma coisa, tá galera? Não tem segredo Uma novidade que a Amazon trouxe no mercado É a contrapiteira, tá? Ó, você pode ver que ela é com Orings São dois Orings Eu já usei ele bastante vezes Ó, você pode ver que Não tá danificado nada Viu galera? A gente encaixou aqui Filé Ele vem também com a pinteira, né? Da Filtre Você pode ver Uma pinteira slim Uma pinteira simples Mas muito bonita, né? O último Roche Ele também vem com a borrachinha do Roche Já, viu? Beleza? Logo a mais A gente volta fumando Na Caio Laude Continuando, né? Pra gente completar as informações passadas Ele Um tamanho Montado Completo É 57 cm Para vocês Ter uma ideia Eu trouxe aqui Outro narguilho grande Pra vocês verem a diferença Esse narguilho aí Tem aproximadamente 95 cm Você pode ver Que ele nem mostra na tela, né? Ele é exatamente Quase a metade E esse narguilho aqui É um Queen Ele é um narguilho Que é um dos maiores Que tem no mercado, tá? 57 cm Realmente um narguilho médio Mas em comparação Com outros médios É praticamente a mesma coisa, tá? Eu não tenho nenhum aqui Pra mostrar, infelizmente Tô fumando aqui A Night King É a Volker A essência da Volker, tá, galera? Muito boa a essência Gostei Ela é frutas berries, tá? É morango Blueberry Amora Cereja Cereja, cereja Muito obrigado aí Pra nossa produtora Vamos puxar pra ver? Vamos lá Primeiramente Ele tem uma puxada Ele tem uma puxada muito leve Que é aquele padrão nacional, né, galera? Os narguilhos novos aí Qualquer narguilha que você montar Você montar certinho Vai ter a puxada aí leve, tá? Não é leve igual os narguilhas Ele não tem nenhuma bola Nenhum furinho, né? De difusor Então é aquela puxada Que você puxa Você sente a puxada Ele faz barulho no vaso É uma puxada muito gostosa, galera Eu gostei muito Quem fumou nele aqui Poucas pessoas fumaram, né? Por causa dessa quarentena Mas um amigo Um ou dois amigos meus Acho que fumou E gostou Ele falou Nossa, cara, é muito leve Gostei demais E uma dica pra vocês também, né? Pra você ver como que o narguilha é bom Lá no Dicas de Arguilha, né? Ele fez até um top Acho que é um top 5 Que ele fez de melhores narguilhas médio E ele ficou em primeiro lugar, galera Pra você ver que não é só na Caio Lauge Que esse narguilha é recomendado Em relação a puxada Você pode ver que é sensacional O Roche também Eu fiz uma montagem Eu fiz bem baixinho mesmo Ele demorou um pouquinho pra acender Exatamente por causa disso Que eu fiz baixo Eu tentei montar ele Um pouquinho mais de essência Mais alto Mas não ficou legal Eu senti que queimou rápido A essência Então faz aquela montagem baixa Tem o pino central Faz um pouco bem Cara, normalmente eu não faço tão baixo Igual eu fiz nesses, tá? Uma dica aí pra vocês Mas é um Roche excelente Eu utilizo ele normalmente Os encaixes da mangueira Do Roche Todos funcionaram perfeitamente Tanto essa mangueira Quanto outras, tá? Se você quiser tirar aqui Colocar a borrachinha E colocar outra contra piteira Vai funcionar normalmente O respiro você pode ver Vamos dizer aí que limpou 95% aí da fumaça Numa assoprada constante 100% Beleza? Então, pra mim funcionou Os narguilhas grandes Normalmente você tem que dar um pouquinho mais Dar uma assoprada um pouquinho maior Que ele, né? O vaso é um pouco maior e tal Esse vaso aqui O que muita gente pergunta aí Que eu vejo Ele tem peças para reposição Tá, galera? Então você pode estar adquirindo aí Caso quebrar Mas não quebre, tá? Outra coisa também Ele tem um encaixe de vaso Eu não seguro aqui em cima Eu tenho muito medo disso aí Então eu seguro aqui embaixo Você pode ver que ele tem até essa volta aqui Que tem a pegada da mão certinha Pra você estar carregando o narguilha O vaso ele fica bem fixo Normal, né? Porque você rosqueia Então ele fica fixo Ele tem essa bordinha Que eu gosto demais Porque quando eu vou virar o carvão Eu coloco o carvão aqui Aí eu solto ele Ele cai, né? Ele vira Então eu utilizo muito a bordinha dos vasos Questão de higiene Vamos lá Ele é inteiramente desmontável Como vocês puderam ver aí Nos takes que a gente fez Então dá pra você lavar Higienizar ele bem, tá? Você ainda também pode adquirir Aquela buchinha que lava internamente Mas ele por ser inox, né? Só se você jogar uma água bem forte ali mesmo Você consegue lavar Tanto em tanques pequenos, né? Que tem muito narguilha grande Às vezes você não consegue lavar Em tanques pequenos Essa daqui, galera Vem a mangueira Helix, tá? É uma mangueira que é de silicone também Ela não queima O que eu notei de diferente nela Ela é uma mangueira bem pesada Você pode ver que ela é bem pesada Porém ela não dobra aqui Dá pra você fumar tranquilamente E o que eu notei Em relação às outras mangueiras de silicone Que eu tenho Ela é mais maleável Mesmo ela sendo de silicone Normalmente a mangueira de silicone É mais chata pra fumar Pra tá passando pra outra pessoa Mas não Nesse caso aqui Ela dá pra ser utilizada normalmente Até eu tô utilizando ela normalmente Outra coisa também Mesmo ela sendo pesada Esse vaso aqui, galera Ele vai bastante água Então não tem perigo do narguilha tombar Porque às vezes a gente fumando Um narguilha que tem um vaso pequeno E acaba até às vezes tombando Pra mangueira ser pesada Mas não Nesse caso aqui Isso não acontece Em relação à piteira Ponta dela, tá? Você consegue colocar qualquer contra piteira Eu já tentei acho que com duas ou três contra piteiras Tanto aquela de silicone Que vai em volta E aquela que vai dentro Então funcionou normalmente Aqui é um Já acho que né Já tá um tempo no mercado Essas contra piteiras E eles fizeram Um encaixe padrão ali Pra funcionar Esse narguilha é um narguilha muito novo Galera Ele deve ter o que? Uns sete meses Eu acredito Acho que oito, sete meses Então é um narguilha muito recente no mercado Vale muito a pena você adquirir Por ele vir inteiro Hoje às vezes você compra um narguilha Só vem né Normalmente só vem uma parte Só esteem E esse daqui não Nesse caso ele vem inteiro Também temos né Eu coloquei aqui esse adaptador aqui Pra segurar né Um suporte de mangueira Que ele vende lá na MP Tabacaria Tá vendo? Ele você consegue rosquear ele aqui ó Aí você tira Coloca E normal E o Mano MP Tabacaria Você também consegue adquirir Essas essências Que eu estou utilizando Carvão, alumínio Tudo tá galera Vou deixar o contato do Pedro Na descrição do vídeo Tá galera Bom galera Vamos falar um pouco aí Do que eu não gostei no narguilha né Particularmente Ou coisas que eu achei Que seria ruim Bom No início eu tive um pouco De dificuldade Pra encaixar A esteem no vaso Tá Ela não veio danificada Nada desse estilo Mas Como eu também não tinha prática Eu nunca tive um narguilha Que rosqueia Você Demora um pouquinho Eu aconselho você Que tenha esse narguilha E não ficar deixando Outras pessoas montarem Tá galera As vezes a pessoa Não tem costume Com narguilha rosqueável Pode acabar batendo A dar o stem Dentro do vaso E tá danificando o vaso Bom Quando você for montar ele Você coloca a stem Bem reta embaixo Pra não bater dentro E rosqueira Normalmente Ele tem um pouco Um tanto bom de rosca Se você rosqueira ele dentro Acredito que ele não caia Se você for pegar por aqui Mas eu não aconselho Bom Particularmente galera Eu só achei isso um pouco Eu estranho um pouco isso no início Que foi a rosca Questão de outras coisas Eu achei muito top Tipo assim A pintura Achei uma pintura Aquela pintura Um preto brilhante Eu achei massa pra caramba Ele é anodizado Tudo aquele padrão Já coloquei vários carvões Aqui em cima O prato não manchou nada Teve outros narguilhas De 700 reais Que o pessoal reclamou Que é uma pintura jateada E se você coloca O carvão em cima do prato Ele acaba estragando Conforme o tempo Esse aqui não foi o caso É tudo anodizado Então tranquilamente Você pode estar colocando O seu carvão em cima do prato Bom Acho que agora Vamos falar sobre preço Né galera Esse narguilha aqui Completo Você consegue ele A partir aí Em torno né De 589 reais Caso você não consiga Nenhuma promoção Lembrando que ele vem completo São 589 Mas ele vem completo Você não tem gasto com nada Normalmente você vai comprar Uma Steam média Você paga aí 350, 400 Aí você tem que comprar Vasco Comprar prato Comprar rocha Não Esse aqui ele vem completo Então acredito eu Que ele é um narguilha Muito bom E um narguilha com preço Não diria acessível Mas um preço justo Tá Isso eu achei muito interessante nele Ele é um preço justo Outra coisa também Que seria né A troca do vaso Caso você quebre E danifique esse vaso Você consegue encontrar ele Na internet Em torno da faixa De 150 A 160 reais Não achei um vaso Tão caro Mas é um preço De vasos comum Né Tem vaso aí Você acha até de 100 reais De 30 centímetros 150 reais O ruim é que você vai Só conseguir utilizar nele Né Você vai gastar uma nota aí Mas vai utilizar só nele Então Muito cuidado Com o vaso Tá galera É Muito cuidado Depois você coloca ele Na água Você encher ele Ele fica bem pesado Que vai bastante água Bom O vídeo fica por aqui Galera Eu quero que vocês Deixem no comentário Se você tem um filtro Se você tem vontade De comprar um Beleza Deixa o like Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Que é de graça Galera Me ajuda demais Com uns 300 inscritos Estou quase com 220 E demorei para trazer Mas eu trouxe Então bola para frente Vamos seguindo com o canal E tamo junto Valeu Vem Ai Tchau, tchau.